Música A professora Márcia por ter implantado o projeto Banda nas Escolas A Secretaria de Educação na pessoa do secretário Marcelino de Almeida Roseli, gerente pedagógica da Seduc E ao coordenador do projeto Ronis Domingos Mensagem de reflexão da Bamepas Nunca permita que alguém corte suas asas Estreite seus horizontes E tire as estrelas do teu céu Nunca deixe seus meninos, Senhor E a hora se é tua vontade de voar O valor da vida está no sonho que lutamos para bom estar Então com vocês, a primeira banda das Fofarras de Dias Tábora Que vão agora fazer apresentações especiais aqui Para o público da nossa terra A Bamepas 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 Música 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 Essa foi a Bamepas da escola Frisia Santiago Prata da casa de Viernasla do projeto Bandas Escolares Vamos aplaudir Bamepas Banda da escola professora Frisia Santiago Música 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 Música